Muito obrigado e obrigado pela vossa presença aqui. Excelentíssimo Sr. Professor Carlos Figueiredo, excelentíssimo Sr. Professor Doutor Roborval Teixeira da Silva, excelentíssimo Sr. Atual Gonçalves, o CEO aqui da Fundação Rui Cunha, excelentíssima Sra. Cónsul-Geral, Sra. Sofia Pagado da Silva, excelentíssimos Srs. Vice-Cónsul de Angola, em Hong Kong, Guangzhou e aqui de Macau, excelentíssimo Sr. Delegado de Angola, junto do Secretariado Permanente do Fórum, Dr. Bularmino, caros convidados e amigos, desde já muito obrigado por poderem participar neste evento, por terem aceito aqui este convite na apresentação do livro Projeto do Libolo. Um obrigado também, em nome da Câmara de Comércio de Angola e Macau, à Fundação Rui Cunha, pelo enorme apoio dado a esta iniciativa, desde o apoio na publicidade ao evento como na utilização destas magníficas instalações. Como porventura saberão, a Câmara de Comércio de Angola e Macau foi recentemente constituída e este é um projeto, sendo este um projeto a longo prazo, tem como base desenvolver as relações comerciais entre Angola e a região administrativa especial de Macau, apoiando hoje, concretamente, a diversificação económica de Angola. Nota-se hoje um grande dinamismo do empresariado de Angola relativamente a Macau tem vindo a ser desenvolvido por muitos agentes que nós pretendemos apoiar ativamente, celebrando acordos de cooperação e de partilha de informações e contatos. Deixo aqui o meu reconhecimento pessoal ao Dr. Carlos Figueiredo pelo enorme trabalho desenvolvido que permite dar corpo a um dos objetivos desta Câmara de Comércio, que é a divulgação da cultura e o potencial de Angola e a divulgação de Angola em Macau. Dois dos objetivos primordiais que nós interpretamos são a estabilidade macroeconómica de Angola e a promoção de um clima favorável ao crescimento económico, dinamizando o setor privado da economia e, consequentemente, promovendo as exportações, dando esta estabilidade e esta promoção só podem ser concretizados através de um maior conhecimento da realidade de Angola. Concluindo, há muito a fazer mas há uma enorme vontade de trabalhar. Muito obrigado. Bom, eu fico muito honrado de estar aqui para apresentar o meu colega, o pesquisador Carlos Felipe Figueiredo. Somos colegas da universidade e o trabalho que o Carlos vem fazendo nesse projeto Libolo é um trabalho extremamente fundamental, é extremamente contemporâneo, especialmente porque é um trabalho interdisciplinar, é um trabalho interinstitucional, o que dá para ele uma dimensão bastante significativa para entender Angola e as relações de Angola com outros espaços e outras culturas. Eu queria destacar aqui que, na verdade, essa é uma impressão minha, mas acho que esse projeto que o Carlos vem desenvolvendo nesse tempo, na verdade, ele vem de uma experiência pessoal muito importante. A relação que o Carlos tem com o Libolo é uma relação, digamos, de raiz. O Carlos é um cidadão de lá e, nesse sentido, ele conhece bastante bem esse contexto e as pessoas que podem viabilizar também esses projetos todos, porque nós que fazemos pesquisa precisamos sempre de apoio. Então, na verdade, tudo começa com uma aventura pessoal, uma aventura de vida que se transforma, então, digamos, num projeto de vida também, porque esse projeto do Libolo não é algo que tenha um começo, meio, fim, é um trabalho que você pode até parar de fazer, mas ele está lá disposto para novos pesquisadores. Bom, fundamentalmente na qualidade aqui de diretor do Centro de Investigações para Estudos Luz Asiáticos da Universidade de Macau, eu queria chamar a atenção para o fato de que o projeto e o livro que o Carlos vai apresentar para a gente hoje traz um contexto extremamente rico de pesquisa para estudiosos de diferentes áreas, da linguística, da antropologia, da história e também da literatura. Há muito material que tem sido levantado nesse trabalho todo e é um material que pode ser explorado por diferentes investigações. Então, uma das grandes riquezas desse projeto é o fato de ele ser muito mais amplo e, digamos, além das suas próprias fronteiras ou ultrapassar as suas próprias fronteiras para oferecer espaços e contextos de trabalho para muitas pessoas. Bom, o professor Carlos Figueiredo é professor e pesquisador na Universidade de Macau com doutoramento em linguística na mesma universidade. Ele pesquisa aquisição de primeira e de segunda língua, trabalha com teorias da gramática, com a morfocintase do português europeu e do português brasileiro falado, pesquisa ainda crioulos de base portuguesa da África Atlântica, além de trabalhar com a história antropolinguística de Angola e também de São Tomé e Príncipe. Coordena, juntamente com a professora doutora Márcia Santos de Oliveira da Universidade de São Paulo esse projeto. Então, acho que viemos aqui para conhecer o livro. Então, eu passo a palavra ao colega do professor doutor Carlos Felipe Guimarães Figueiredo. Muito obrigado, Roberto Val. Eu penso que o doutor Carlos Lobo já fez os agradecimentos, os meus agradecimentos são extensivos também a todos os presentes e eu quero agradecer só muito particularmente quer à Câmara de Comércio por me ter convidado a vir apresentar este trabalho, quer também à Fundação Rui Cunha por toda a disponibilidade que nos tem prestado apoio logístico etc. Quero agradecer na pessoa da Senhora Cónsul de Angola o apoio que as instituições angolanas têm dado a este projeto sejam elas oficiais através do município do Libolo administração sejam através de empresas angolanas com o seu apoio filantrópico e aproveitar também a oportunidade de ter aqui a presença do professor Yao Jimmin para agradecer à Universidade na sua pessoa por todo o apoio que me tem dado também neste projeto e ao professor Roberto Val o apoio que o Centro de Estudos Luso-Asiáticos me tem dado também para desenvolver e continuar a desenvolver este projeto. Bom, falando concretamente do projeto porque falar do livro é falar do projeto porque o livro não é mais do que um retrato do que se tem feito no projeto eu gostaria de dizer portanto que o Roberto Val aqui referiu que se trata de um projeto internacional e multidisciplinar que neste momento envolve 20 pesquisadores diretos de nove instituições académicas universidades portanto de Macau e do Brasil para além destes pesquisadores temos também uma equipa constituída de apoio ao projeto que trabalha connosco no Libolo portanto uma equipa de libolenses que nos ajudam por exemplo na transcrição de dados de fala que nos ajudam nas pesquisas antropológicas etc portanto este é um projeto que envolve também a comunidade a própria comunidade do Libolo nos apoios que são necessários portanto para além destas instituições que nos apoiam nas pesquisas o projeto também tem contato com o apoio de outras instituições sejam elas privadas sejam elas institucionais eu saliento aqui o apoio filantrópico da Global Seguros companhia angolana de seguros e DS2C Office Solutions duas empresas angolanas que são empresas de libolenses daí também o interesse e o apoio que eles nos dão e também o patrocínio da Universidade de Macau tem sido fundamental para poder continuar a desenvolver o projeto temos aqui também uma lista de outras instituições sejam de Angola ou do Brasil que nos têm apoiado bem as pesquisas do projeto Libolo centra-se na linguística observando-se características das duas línguas faladas no Libolo e que mantêm uma situação de contato centenário e permanente nesta região estou a falar concretamente do português mais concretamente a variedade do português falado no Libolo e o quimbumbe do Libolo também conhecido por Bolo já podemos ver algumas das características ali do português falado com alguns erros da ortografia proibido a encostar carro aqui se te apanhar a cometer esta falta portanto são estes fenómenos que realmente são fascinantes no Libolo e depois temos a pujança do quimbundo falado no Libolo com tentativas também de escrita que são interessantes e temos em cima um dos nossos colaboradores do projeto a ministrar uma aula piloto de quimbundo numa das escolas do Libolo outra área de pesquisas que merece atenção da nossa parte é a história e neste caso nós procuramos observar a história pré-colonial do Libolo a história colonial e a pós-colonial e as suas conexões com outros pontos do mundo como o Brasil a zona caribenha e a Ásia nesse sentido e dentro dos estudos centrados no período colonial tem merecido particular atenção a nossa a história esclavagista do Libolo a terceira área de pesquisas do projeto é a antropologia e concretamente o seu ramo de antropolinguística observando-se não só aspectos da organização social e hierárquica dos povos do Libolo mas também intervencionando-se na coleta datação consciencialização para a preservação quer do património intangível do Libolo por exemplo a variedade do quimbundo da região os costumes as lendas os contos os ditados as danças a música o teatro os rituais funerários os ritos de feitiçaria a religião sincrética etc um mundo infindável de estudos para além desta preservação do património intangível do Libolo também buscamos a preservação do património material ou seja o património tangível da região por exemplo a preservação e defesa das paisagens naturais do município a preservação e defesa do património de intervenção humana monumentos construções etc sejam esses monumentos estas construções de matriz europeia como fortalezas por exemplo seja ela de matriz banto os povos nativos do Libolo como habitações túmulos instrumentos musicais etc quanto às pesquisas em filologia elas têm se centrado na recolha e tratamento e edição de manuscritos raros sobre o Libolo estes manuscritos foram produzidos essencialmente pelos missionários que evangelizaram no Libolo em finais do século XIX e início do século XX e pelos oficiais do exército comunial que intervieram nas campanhas de pacificação do Libolo presentemente também tenho tido contato com manuscritos elaborados por exemplo pelos Sobas os chefes nativos do Libolo é muito interessante porque numa época colonial eles eram praticamente a maioria deles eram iliterados não sabiam escrever mas agora mais sabendo escrever eles têm tentado também registrar por escrito aquilo que lhes chegou através de conhecimento transmitido pelos antepassados e esses manuscritos são também de grande relevância para nós não só para estudos da região do Libolo as questões antropológicas e da organização mas até mesmo para confrontar com documentos do exército colonial sobre questões de por exemplo combates a vida no Libolo etc qual é a visão de um dos lados qual é a visão do outro lado nós não podemos esquecer que o que nós temos em Angola até a data é uma história que apenas ouviu um lado interveniente portanto no processo de colonização de Angola portanto o outro lado foi sempre apagado não se manifestou e isto deu possibilidade que muito da história de Angola tenha sido manipulada também e hoje é preciso mesmo haver uma reescrita da história de Angola nestes aspectos portanto para além destes documentos elaborados quer por missionários quer pelo exército colonial também são de grande importância os documentos atuais com os quais temos contetado e elaborados pelos sobas pelos nativos do Libolo a partir de 1916 o projeto do Libolo deixou de ser um projeto de características meramente académico-científicas e adquiriu também uma faceta social permitindo que agentes do Libolo possam também ser parceiros interventivos nas pesquisas em que o projeto intervenciona nasceu desta forma a SLB Libolo Heritage uma associação que visa levar a cabo pesquisas no sentido de se identificar preservar e divulgar o património tangível e intangível do Libolo esta associação tem quatro células uma célula académica ou científica para onde digamos assim migrou o projeto Libolo o projeto Libolo é a faceta neste momento desta célula criamos uma célula didática pedagógica com a instituição de uma cátedra de ciências humanas para precisamente consciencializar as pessoas do Libolo para a necessidade de preservarem o seu património e de pesquisarem sobre esse seu património terem orgulho nesse seu património temos também uma célula cultural desportiva e lúdica ou recreativa criamos grupos de dança tradicional que nos ajudam nas pesquisas sobre a música e a dança do Libolo mas também fazem a divulgação deste património criamos grupos de teatro criamos uma orquestra sinfónica infantil juvenil com o apoio dos nossos patrocinadores no Libolo é uma orquestra muito interessante que tem mais de 100 elementos mais de 100 membros e são jovens entre os 8 e os 14 anos que fazem pesquisa sobre música tradicional do Libolo e depois fazem essa conversão dessa música em partituras clássicas é muito interessante uma orquestra que tem tido um trabalho espantoso no Libolo e também implementamos agora a célula portanto o para-desporto no Libolo para apoio com colaboradores do Brasil nomeadamente um dos técnicos da seleção para-olímpica do Brasil para dar apoio às pessoas portanto com deficiência no Libolo criamos também a célula museológica para trabalhar em conexão com o centro de pesquisa precisamente para depois fazer a exposição de todo este património riquíssimo que tem o Libolo Bem, em 2017 este ano e agora tive esta notícia agradável no mês de outubro e decorrente de esforços conjuntos entre o projeto Libolo e seus patrocinadores angolanos o governo de Angola aprovou finalmente a criação do Instituto Superior Politécnico do Libolo este instituto encontra-se em fase de implementação e em primeira etapa vai dirigir a sua atenção para as necessidades regionais do Libolo para em fases posteriores e através de parcerias estratégicas se dimensionar este instituto à escala nacional e internacional prevê-se que este instituto inicie a sua atividade em março de 2019 com a implementação de licenciaturas em agronomia zootecnia ciências da saúde e educação e formação de docentes paralelamente pretende-se levar a cabo a criação do centro de pesquisas e preservação do património do Libolo que articulará as suas atividades com outros centros de pesquisa como é o caso do centro de pesquisas dos estudos luso-asiáticos da Universidade de Macau portanto este centro articulará as suas atividades também de investigação diretamente com a Libolo Heritais através da sua cátedra de ciências humanas e da sua célula de museologia depois desta introdução sobre o que é atualmente o projeto do Libolo cabe agora fazer uma pergunta por que centrar a atenção no Libolo então como nós sabemos neste momento vou dar apenas um pequeno exemplo Angola é neste momento o maior parceiro econômico africano da China neste sentido tem sido grande a demanda de tradutores e intérpretes de português para satisfazerem não só as necessidades do governo chinês nos seus contatos sociais com o seu parceiro angolano mas também das empresas chinesas que pretendem investir em Angola no entanto quando chegam a Angola esses tradutores deparam-se não apenas com uma variedade de português estranha para eles mas também com uma sociedade com hábitos costumes e sistema de organização social que lhes são completamente desconhecidos nesse sentido faz todo o sentido e passa a redundância que os estudantes de licenciaturas em língua e cultura portuguesa de Macau passem também a ter contato com estudos sobre as línguas e cultura de Angola uma vez que até a data presente esses estudos se tenham centrado unicamente sobre o Brasil e Portugal então o que é Olibolo e Olibolo é um município administrativo como nós pudemos ver ali aquela mancha azul do interior angolano e que pertence à província do Quanzasul Quanzasul porque está imediatamente na margem sul do rio Quanzas só para dar algumas ideias sobre o que é Olibolo trata-se de uma região essencialmente montanhosa como podemos ver nesta fotografia com alturas que variam entre os 400 e os 1300 metros acima do nível do mar sendo a sua altura média de 990 metros isto vai ser fundamental para que no processo de colonização de Angola de expansão para o interior de Angola isto vai criar dificuldades acrescidas tanto ao exército colonial português para conseguir realmente ocupar esta região climaticamente nós sabemos que Angola possui duas estações a época quente chuvosa conhecida no Olibolo como Curis e que vai ter influência na história também da própria colonização do Olibolo porque vejam nesta época é muito difícil o exército colonial conseguir avançar por causa das chuvas o terreno do Olibolo é bastante arenoso e portanto cria lama durante a época das chuvas é quase intransitável e portanto o exército português nesta época não podia intervencionar militarmente no Olibolo então eles optavam por intervencionar durante a época seca que é a época do frio mas esta época seca especialmente no Olibolo que é uma região de altitude é caracterizada por um noveiro matinal bastante cerrado que vai até por volta do meio-dia mais ou menos depois o sol aparece portanto esta época o Kishibo que deu origem foneticamente ao termo Kassimbo que é usado no português de Angola para identificar mesmo esta época época do Kassimbo época seca e fria vejam que mesmo aqui os portugueses vão ter dificuldades porque este Kassimbo é aproveitado como arma pelos próprios nativos para fazerem buscadas e tudo mais portanto os portugueses vão se enfrentar com dificuldades extremas no Olibolo seja numa época seja na outra portanto temos aqui um mapa do que é que é o município do Olibolo é composto por quatro comunas administrativas a comuna de Calulo com 52.736 habitantes e uma altura média de 990 metros a comuna da Cabuta com 12.906 habitantes e uma altura média de 910 metros a comuna da Monenga com 14.567 habitantes e uma altura média de 420 metros e a comuna do Kishongo com 5.244 habitantes e uma altura média de 1.220 metros estes dados foram nos fornecidos pelo próprio governo de Angola a Administração do Município estes censos e são de 2013 o município do Olibolo também é muito caracterizado por uma rede ourográfica isto é rios de montanha muito rica sendo as suas fronteiras norte e sul conforme me referi delimitadas por dois rios de grande caudal um é o rio Kwanza e outro é o rio Longa podemos vê-los ali o rio Kwanza é o maior rio que nasce e desagua em território angolano tem a particularidade de ser o único rio angolano que corre de sul para norte e depois flete então para o oeste para ir desaguar ali a sul da cidade de Luanda vejamos então como nasceu Olibolo no século XIII chegaram os primeiros africanos ao território da atual Angola tendo-se instalado na sua região norte onde fundaram o reino de Congo estamos a falar portanto dos povos Bakongo posteriormente ainda no mesmo século os povos ambundo provenientes da região dos grandes lagos da atual Nigéria penetraram também em Angola ali aquela mancha amarela portanto a partir da zona leste de Angola e portanto em finais do século XIII neste caso estes povos ambundo são povos de tradição guerreira e instalavam-se em aldeias fortificadas conhecidas como Quilombo no Brasil conhecemos este termo também através de ex-escravos que fugiram das roças e fundaram as suas aldeias conhecidas por Quilombo também estes povos os ambundo viviam essencialmente da pilhagem dos povos que atacavam pilhagem e saco dos povos que atacavam daí eles terem essas aldeias fortificadas também dado o seu caráter guerreiro os ambundos travaram de imediatamente combates intensos com os Bakongo e levando ao declínio do reino do Congo seguidamente progrediram para o sul de Angola sempre pelo interior do território e criaram o reino do Nodongo que nós vemos ali naquele amarelo mais claro nos vales da margem norte do rio Kwanza e no qual se inseria o reino do Libolo fundado por povos ambundo mas do ramo quimbundo entretanto enquanto estes povos nativos travavam combates ali a norte de Angola Diogo Cão chegou a Angola em 1482 e aproveitando a crise que se instalou no reino do Congo decorrente destes conflitos os portugueses passaram a controlar a região costeira angolana e iniciaram o comércio de escravizados neste reino que intensificaria bastante em meados do século XVI como nós podemos ver ali naquela situação retirada de dois historiadores atentos de Angola podem ver que no reino do Congo em 1550 os navios portugueses embarcavam escravos à razão de 8 mil a 10 mil indivíduos por ano para as plantações de açúcar nas ilhas de Santo Tomé e Príncipe e para as fazendas portuguesas no Brasil os portugueses progrediram também para o sul de Angola mas sempre pela orla marítima e Diogo Cão alcançou a foz do rio Longa o tal rio que faz o limite sul do Libolo e portanto é nesta fase que começam a surgir as primeiras descrições daquilo que será o Libolo portanto os historiadores os escrivãos da armada vão fazer as primeiras descrições do que será o Libolo portanto é apontado como um território bastante apetecível mas defendido por sobas poderosos que são tributários do reino do Nudongo posteriormente os portugueses também procuram efetuar o comércio escravizado nas áreas do reino do Nudongo que nós podemos ver ali da Kisama que é aqui do lado esquerdo a cor de laranja Libolo e Cassange do lado direito ali a verde mas a primeira tentativa de ocupação dos portugueses do reino da Kisama e do Libolo com a instalação de Benguela Velha que nós podemos ver aqui assim atual Porto Ambuim fracassou esta tentativa ocorreu em 1587 e fracassou porque os sobas do Libolo e da Kisama aliaram-se e atacaram a corporação portuguesa que estava aqui instalada dizimaram completamente a corporação e a região foi abandonada evidentemente pelos portugueses até já século XIX nunca mais os portugueses tentaram ocupar esta região nesta fase a estratégia dos portugueses ao tentarem implementar aqui este porto de Benguela Velha era de aproveitar os corredores do rio Kwanza e Longa não só para a instalação de colonos nos seus vales férteis mas também para estabelecer contato com os nativos do interior de Angola e incrementar o comércio de mercadorias e escravizados nestas regiões contudo vamos ter grandes problemas porque o desconhecimento das características geográficas do interior angolano da sua fauna da sua flora e também do caráter combativo dos povos nativos que habitavam viria a estar na base de grandes revéses que os portugueses sofreram aqui ao longo dos séculos portanto eles tentaram várias vezes progredir instalar-se aqui e progredir para o interior e foram sucessivamente derrotados em combates com os nativos da região então Benguela Velha foi abandonada pelos portugueses e atenção dirigiu-se depois mais para sul e os portugueses iriam então depois fundar Benguela Nova muito mais para sul ou São Filipe de Benguela para aí são povos mais digamos pacíficos não tão de atitude tão guerreira como os povos do Libolo e aí foi possível depois na região dos planaltos de Angola os portugueses estabelecerem aí um comércio de escravos portanto não surpreende que toda esta região aqui do Libolo entre os vales do Rio Longa e do Rio Quanza que inicialmente eram vistos como um helo dourado pelos portugueses rapidamente passaram a um pesadelo então esta região é mesmo descrita em documentos portugueses da época como o cemitério dos brancos portanto dá-nos bem uma ideia do que foi a dificuldade que foi sentida pelos portugueses pelos europeus aqui nesta região mais tarde em pleno século XIX deu-se a independência do Brasil em 1822 logo seguida da proibição do comércio escravizados em 1836 um processo que no Brasil só viria a ser realmente a estar concluído em 1856 mas com isto então com o fim do comércio de escravos e com a independência do Brasil os proventos da coroa portuguesa acabaram e o que é que foi e o que teve que acontecer os portugueses foram obrigados três séculos e meio depois de terem chegado a Angola a dirigir então a sua atenção para o interior da colónia porque durante todos esses séculos os portugueses aceitaram todo o seu comércio no tráfico de escravos implementaram-se ali pela costa de Angola e por ali ficaram portanto o interior de Angola foi sempre esquecido até esta altura nesta altura é que realmente há uma necessidade de se procurar explorar o interior de Angola portanto em 1839 uma impressionante força naval ocupou Benguela Velha e várias companhias militares começaram a marchar então em direção ao Libolo os combates foram intensos e mesmo assim só meio século depois é que o exército português chegou a Lisboa em 1893 permitindo também a entrada dos primeiros missionários católicos na região ainda mesmo assim no Libolo durante quase 30 anos houve ainda várias revoltas e só após a chegada de cavalaria e armas pesadas é que ocorreu a pacificação da região permitindo o início da colonização efetiva embora já nos encontrasse em pleno século XX portanto esta entrada de colónios vai começar em 1921 mas havia alguns lançados aqui que nós chamamos de lançados pontuais portugueses que já lá estavam europeus neste caso é curioso que o Libolo aqui vai ter uma história de colonização muito interessante porque os primeiros colónios a chegarem ao Libolo a convite do governador geral de Angola são alemães são alemães é uma grande comunidade de alemães que estava na zona da Namíbia e com os processos de independência da Namíbia eles retiraram para a Alemanha mas a maioria deles eram mesmo os alemães nascidos em África e sentiam-se africanos e imediatamente acolheram bem esta sugestão este convite do governador geral de Angola então os primeiros colónios que vamos ter no Libolo colonização efetiva são alemães portanto a partir daí Angola o Libolo iria ter a maior comunidade de alemães de Angola então como nós vimos os portugueses nunca puderam exercer um controle efetivo sobre as regiões da Kisama e do Libolo até meados do século XIX e princípios do século XX quem tirou partido desta situação foram os comerciantes negreiros de São Tomé e do Brasil que incrementaram transações de escravizados nestas regiões ao mesmo tempo que fugiam ao pagamento dos impostos à coroa portuguesa porque a região não era de facto controlada pelos portugueses a par destes comerciantes vamos ter também a intervenção de cursários holandeses ingleses e franceses muito especialmente dos primeiros os holandeses que através de alianças estratégicas com os reinos do Nodong e da Matamba e consequentemente da Kisama do Libolo e do Cassange detinham praticamente o monopólio do comércio de escravizados nestas zonas lembre-se por exemplo que a tomada de Luanda pelos holandeses em 1641 foi feita com o apoio dos guerreiros da reina Nzinga a soberana dos reinos do Nodong e da Matamba nesta fase os povos do Libolo eram mesmo apelidados pelos portugueses como os Libolo Nzinga o que mostra bem as relações estreitas entre todos estes intervinentes no desenho da história de Angola da época vejamos então aqui com atenção qual era o panorama de disputa do monopólio do comércio de escravizados em Angola entre os séculos 15 e 20 os portugueses levavam a cabo o comércio negreiro no reino do Congo ali a norte aquele azul e aqui é importante nós referirmos questões ligadas à língua já vamos perceber como isto é fundamental para os estudos atuais da linguística portanto esta região é de falantes do Kikongo também intervencionavam na zona do Planalto Central aqui o número 3 onde fundaram então Bengala Nova e aqui os nativos desta região falam o Mbundo por seu lado os holandeses intervencionavam ali na zona 2 nos reinos do Nodongo da Matamba Kisama Kassanjilibolo ou seja das áreas dos falantes do Kimbundo então como eu disse é preciso ter em conta que estes aspectos hoje das línguas faladas pelos povos nativos onde houve a intervenção no comércio de escravos é fundamental para se perceber qual o impacto que vai haver depois na diáspora de escravos destas línguas para onde é que eles foram levados e qual o impacto que as línguas faladas por eles vão ter nas áreas para onde eles foram levados no Libolo e como os portugueses tiveram pouca intervenção no Libolo hoje se nós vamos ao Libolo e perguntamos aos povos do Libolo então os vossos escravizados os vossos antepassados escravos escravizados foram levados para onde? e a resposta é sempre a mesma eles foram levados para as ilhas de Cuba as ilhas de Cuba então o que é que nós temos aqui a ver com as ilhas de Cuba ilhas de Cuba não é mais do que a região caribenha então o termo ilhas de Cuba surge aqui como representativo da região caribenha ou seja das áreas de intervenção dos cursários holandeses estamos a falar das ilhas não só da ilha de Cuba mas também Boner Curaçao Aruba Haiti República Dominicana Jamaica e também das regiões costeiras da Venezuela do Panamá da Nicarágua das Honduras e mesmo dos Estados Unidos ali na zona do Golfo do México tudo isto sem esquecer evidentemente o que é Recife Salvador e Rio de Janeiro no Brasil depois de eu ter estabelecido com bastante rigor científico tanto a intervenção dos holandeses no libolo e quando teriam sido levados os escravos e eles me dizerem que são levados para as ilhas de Cuba foram levados para as ilhas de Cuba mas eu fui assaltado por outras perguntas nessa altura e as outras possessões holandesas nós sabemos que em sequência da guerra que se instalou entre portugueses e holandeses entre 1595 e 1663 foram várias as possessões tomadas pelos holandeses aos portugueses algumas delas definitivamente temos aqui portanto uma lista dessas do que é que foi a intervenção mais significativa dos holandeses na primeira metade do século XVII então tomada de Batavia Jacarta em 1619 tomada de Salvador da Bahia em 1624 tomada de Pernambuco em 1630 tomada de São Tomé em 1640 tomada de Malaca em 1651 no mesmo ano tomada de Luanda em Angola depois fundação da cidade do Cabo na África do Sul em 1650 a tomada do Ceilão em 1658 e a tomada de Cuxim em 1662 bom o que os holandeses pretendiam fazer era criar rotas para escoamento dos seus escravizados para estas regiões estrategicamente mas nós sabemos também que posteriormente Portugal reconquistou muitas destas possessões São Tomé Luanda as possessões do Brasil etc então depois desta retomada de possessões pelos portugueses o que é que vai acontecer os holandeses ficam limitados portanto a comércio direto juntamente para diretamente ali para a zona da caribenha do mar das caribas e também com a rota aberta para o cabo para a cidade do cabo como nós podemos ali ver ao abrirem a rota para a cidade do cabo imediatamente eles vão incrementar o envio de escravos para o oriente para as possessões que tomaram os portugueses no oriente o impacto da chegada de escravos portanto falantes do quimbundo destas regiões dos ambundos falantes do quimbundo nos novos mundos vai ter como é lógico um impacto direto nas sociedades onde esses escravos são inseridos quer através de contatos de língua quer através de manifestações culturais sincréticas também há relatos também há provas evidentes hoje em dia de miscigenação também com povos das regiões para onde eles foram levados nós temos aqui entre o público hoje o professor Alan Baxter que me honra com a presença e que é um estudioso muito muito atento do crioulo de Malaca e neste crioulo por exemplo a questão de determinados prefixos tem merecido a atenção dos linguistas ao longo dos séculos eu estou-me a referir particularmente ali do lado direito ao crioulo de Malaca ao prefixo negue que está associado a palavras como ganador mentiroso negota ou mesmo ao artigo uma este prefixo é um prefixo característico dos povos falantes do quimbundo a zona onde os holandeses intervencionaram nós sabemos que os holandeses tomaram Malaca outro prefixo muito característico do quimbundo é este mb é início de palavra mbambi veado e também está presente no crioulo de Malaca em palavras como banda portanto nós se olharmos por exemplo para palavras como ungua isto é do português clássico este ungua é do português clássico agora porquê que em Malaca ele não evoluiu porquê que noutras regiões ele evoluiu para uma um uma em Malaca ele ficou no crioulo de Malaca ele ficou estacionário bom nós podemos alegar que de facto o contato com os portugueses cessou a partir do momento em que a partir do momento em que os holandeses ocuparam tomaram Malaca mas por outro lado também não é descurar a hipótese de sendo um prefixo que tem ali a marca ng dos povos falantes do quimbundo esta realização deste prefixo que tenha ajudado a fixar a própria palavra evitar que ela tenha evoluído para a palavra uma para o artigo uma portanto são questões sobre as quais eu estou a começar agora a dirigir a minha atenção e que vão merecer portanto estudos mais apurados no futuro bom nós vimos que o Libolo é uma região de contato por excelência não só com portugueses estes estes contatos aconteceram já no período pré-colonial nós vemos que o português por exemplo tem força em Angola porque Angola tem mais de 100 línguas nativas essas línguas são mutuamente ininteligíveis entre os seus falantes e portanto o português funciona como língua não só língua de prestígio pelo seu reconhecimento internacional mas também como língua franca que permite estes povos falantes de outras línguas ininteligíveis contatarem entre si mas independentemente disso o que nós notamos ali no Libolo é que os falantes da zona sul do Libolo eles falam um quimbundo diferente a variedade do quimbundo do sul é diferente do quimbundo falado nas outras regiões do Libolo e é diferente de outras variedades do quimbundo falado por exemplo em Malanjo ou falado em Luanda isto despertou muito a minha atenção porque nós ao estudarmos e ao tentarmos fazer a classificação tipológica deste quimbundo falado no sul do Libolo nós vimos que há ali traços que há ali traços que não têm nada a ver com o quimbundo mas estão lá presentes o quimbundo o sul do Libolo também tem contato fronteiriço com regiões de falantes do umbundo da zona do planalto central de Angola os traços também não são do umbundo então isto despertou a minha atenção o que é que se passa aqui no Libolo ao olharmos para estes mapas das rotas de migração da ocupação de Angola o que é que nós vemos vemos ali o Libolo naquela rota amarela e vemos aqui entrar mais tarde no século XVII povos Ganguela que vão ter contato alguns provenhem mesmo aqui das zonas da Zâmbia do Botsuana eles vão chegar à Namíbia mais tarde e estes povos passam ali há ali um ramo que nós vemos que quase se aproxima do Libolo isto despertou a minha atenção então nas investigações que eu tenho feito sobre o Libolo deitei a minha atenção para questões por exemplo antropológicas e o que eu pude perceber é que nestas zonas do Libolo aqui ao sul algumas construções como por exemplo celeiros que eles têm para a preservação de cereais túmulos principalmente os túmulos que nós chamamos de malombes que são os túmulos dos chefes são totalmente distintos dos outros túmulos e dos outros celeiros do Libolo então isto sugerimos que poderá ter havido aqui de facto um contato nesta região com povos ganguelas seriam estes celeiros seriam estes túmulos de facto dos povos ganguelas então comecei a fazer investigações nesse sentido nós podemos ver aqui alguns exemplos dos tais celeiros que eu estou a falar os celeiros característicos do Libolo são aqueles ali do lado esquerdo em cima mas depois vamos ver os celeiros do sul do Libolo no centro e os celeiros ganguela ali do lado direito que têm semelhanças muito evidentes portanto os da esquerda são em adobo e os da direita são totalmente feitos em pau e em capim e portanto têm características muito semelhantes os túmulos que nós vemos aqui embaixo temos um túmulo do lado esquerdo que é da região do sul do Libolo e temos do lado direito um túmulo normal portanto das regiões mais a norte do Libolo eles são totalmente distintos aquele da direita o que nós ali temos é apenas o crânio do Soba não está o corpo aqui neste túmulo da esquerda o que nós temos é uma entrada ali que nós podemos ver ali ao fundo do lado direito isto é um mausoléu que permite o acesso ao interior do túmulo e o que nós aqui temos é metade do corpo do Soba cabeça e metade do corpo estes túmulos aqui do Cabezo em 2016 eu tive o privilégio de levar o Joaquim Magalhães de Castro comigo ao Libolo ele está aqui também presente e nós portanto fizemos tivemos aventuras fantásticas aqui no Libolo se pudermos chamar aventuras para visitar estes mausoléus são locais sagrados com os povos e tivemos oportunidade de firmar rituais aqui de veneração aos espíritos dos Sobas etc e o próprio Joaquim já me disse já me confessou que encontrou este tipo de túmulos também na Namíbia não é? foi na Namíbia portanto são os ramos ganguela que vão pela Namíbia entram em Angola vão até a Namíbia portanto estes são túmulos de influência ganguela que vamos ter precisamente da mesma região onde temos os celeiros de influência ganguela imediatamente eu procurei deitar atenção à língua falada pelos ganguelas para ver os tais traços linguísticos estariam no Quimbundo falado no Libolo e de facto há pouca documentação felizmente na documentação que eu tenho recolhido dos missionários do Libolo eu decidi também ver o que é que eles fizeram é uma congregação francesa tem esta particularidade eles chegaram ao Libolo em 1893 só falavam francês os primeiros documentos são todos em francês dois anos depois estão a produzir documentos em português e quatro anos depois estão a fazer dicionários e gramáticas do Quimbundo falado na região portanto um trabalho espantoso fenomenal eles fazem são as primeiras cartas do Libolo cartas cartográficas são feitas por eles eles mediram os rios a passo mediram montanhas a passo para fazer as primeiras cartas do Libolo isto tudo associado ao trabalho de missionação a luz da vela ou a luz do candeeiro na tenda é um trabalho fantástico então nas gramáticas ganguela que eu consegui encontrar dos missionários espiritanos lá estão os tais traços que nós vamos encontrar no Quimbundo portanto o Libolo é uma região de contato pré-colonial depois tem a vantagem também de ser uma região de contato pós-colonial peço desculpa colonial e estes contatos ocorreram com europeus e com os alemães portugueses e alemães mas nós temos que ter atenção aqui em um aspecto muito importante os colonos chegam em 1921 ao Libolo em 1975 temos a independência da Angola portanto o contato aqui no Libolo com os portugueses e com os europeus é pouco mais de 50 anos então num período de colonização de 500 anos de Angola o que vamos ter no Libolo é um contato de 50 anos pouco mais portanto este contato é absolutamente inócuo digamos assim o português está implementado por razões que nós já aqui referi mas depois o que é que nós temos de presença de portugueses no Libolo monumentos construções aspectos sincréticos na religião as missas católicas no Libolo é qualquer coisa de fantástico portanto religião católica com danças pagãs nativas etc e não é mais do que isso portanto tudo o resto que é a culturação não ocorreu no Libolo seja na culinária seja nos hábitos seja nas danças não temos nada não temos presença portuguesa digamos assim ou europeia dos alemães aqui no Libolo depois na diáspora também o contato dos povos de Libolo é fundamental para nós observarmos o impacto que tiveram em outras culturas e em outras línguas a questão do crioulo de Malaca está a atrair a minha atenção mas por exemplo aqui na Venezuela nas costas dos mares do mar das Caraíbas nós temos aqui por exemplo uma manifestação muito significativa neste município de Monangas de comunidades afro-latinas chamadas os quimbanganos aqui estão a dançar a ginga ao som de tambores quimbanganos isto é interessante porque ginga é o que? é o étimo de zinga da tal rainha ginga e quimbangano não é mais do que um termo que vem de quimbango quimbango é uma região específica do Libolo também onde nós temos este tipo de batucos de guerras tambores de guerra são chamados mesmo os negoma na língua deles portanto que nós conhecemos como batucos quimbangos quimbangos que é o termo vejam o batuque que temos ali nos povos quimbanganos de Venezuela é exatamente o mesmo tipo de batuque portanto isto são manifestações é o impacto da cultura do Libolo na diáspora mais concretamente aqui na zona das Caraíbas portanto tudo isto faz do Libolo um laboratório vivo de pesquisas seja em linguística seja em antropologia seja em história mas não só o Libolo tem muito mais muito mais do que isso o Libolo é uma região que nos brinda com a possibilidade de podermos contratar com um povo que mantém todas as suas características de matriz banto mas é um povo acolhedor é mesmo um povo acolhedor no qual nós nos sentimos gratos de colaborar de conviver e o Libolo tem paisagens naturais genuínas e indescritíveis absolutamente preservadas ainda do avanço civilizacional nós temos aqui algumas fotos de um amanhecer das quedas do Duque de Bagrança peço desculpa de Caculo Cabassa Caculo Cabassa é um termo no Libolo é nome dado a filhos gêmeos o filho mais velho o primeiro filho a nascer é o Caculo o segundo é o Cabassa portanto isto é uma característica do Libolo que vamos encontrar em todas as regiões em todos os filhos todos os filhos nascidos gêmeos são Caculo e Cabassa primeiro e segundo aqui nós temos duas quedas gêmeas de facto caem pela encosta de um rio isto é o rio Kwanza aqui não vemos porque eu tenho fotos tiradas ali podemos ver ali nas fotografias temos ali no painel uma foto destas quedas tiradas de frente elas caem ao longo de uma encosta de toda a encosta da montanha e tem uma queda maior e outra mais pequena bastante semelhante gêmeas e uma é Caculo e outra é Cabassa temos aqui uma foto portanto de trabalhos de pesquisa também no Libolo a alegria daquele povo a receber-nos e a participar nas nossas pesquisas também com informações que nós pedimos colaboração para recolha de dados etc tudo isto e passo agora a publicidade tudo isto está no livro do projeto Libolo este livro que nós aqui estamos muito mais e muito menos também o que nós já temos encontrado e descoberto no Libolo posteriormente a edição do livro e também outros aspectos que eu não tive por falta de tempo não posso aqui mencionar então o livro é composto por dois volumes o primeiro volume é organizado por mim e pela professora Márcia Oliveira da Universidade de São Paulo pesquisadora da equipa de linguística e que coordena o projeto comigo este volume tem sete capítulos que abordam aspectos vários do projeto Libolo apresentando as suas linhas de pesquisa e os seus pesquisadores nas áreas da linguística história antropologia e também ensina e formação docentes o que é que já se fez o que é que se pretende fazer tem uma espécie de diário que foi a intervenção dos pesquisadores no Libolo em 2013 neste capítulo seis itinerários o que é que nós percorremos no Libolo onde é que nós fomos etc depois temos um capítulo dedicado às pesquisas que nos traz uma relação de trabalhos científicos produzidos no âmbito do projeto Libolo também tem uma publicação já sobre o português do Libolo neste livro para nos fazer o que é para nos fazer uma ponte para o segundo volume que é o volume Retratos do Libolo da minha autoria e que então retrata os aspectos específicos do Libolo não só as suas questões geográficas portanto a articulação destas questões com a história com a antropologia do próprio Libolo temos passagens de relatos transcrições de relatos fascinantes sobre o Libolo feitos portanto por informantes do Libolo depois temos alguns retratos históricos a história do Libolo mais completa do que aquilo que eu aqui apresentei e também retratos socioantropológicos do Libolo estas características da atribuição de nomes as cerimónias de funeral de casamentos culinária etc muito encontramos aqui já no livro do projeto Libolo os dois livros são enriquecidos com bastantes fotos nossas dos pesquisadores do projeto não são fotos profissionais é o que nós tiramos e nós captamos de momento nós amadores da fotografia mas que penso que algumas delas bastante bonitas como esta que nós aqui temos por exemplo neste momento que foi captado numa das comunas do Libolo o livro também está bastante enriquecido com poemas e citações de autores da lusofonia alguns poemas são mesmo de pesquisadores do projeto e portanto tudo tentando adaptar estes poemas não só as características do Libolo mas também articulando como uma espécie de legenda das fotos que nós vamos publicando no livro e pronto é tudo eu agradeço a vossa atenção por terem disponibilizado para me escutarem e estou aberto para questões que vocês queiram então colocar muito obrigado o que nós aqui vemos nesta foto é o que nós chamamos o trono do soba este é o trono do soba portanto aquele banco ali com pele de veado normalmente e depois sobre a pele do leopardo da onça como dizemos na ingola a onça e portanto esta onça tem quase a pele da onça tem quase a simbologia da própria coroa no coroa dos reis europeus alguma questão alguma pergunta que me queiram colocar eu tenho uma pergunta qual é a situação da língua portuguesa nessa região no limão qual é a relação do português com as línguas nativas e que gerações conhecem falam as gerações novas vão se formando na escola como é que funciona então a questão da língua no libolo bom como eu disse então o libolo tem um contato permanente com o quimbundo na região o quimbundo está classificado pela escala das línguas na escala mundial das línguas em risco de extinção o quimbundo do libolo está classificado como uma língua pujante é uma língua pujante portanto é uma língua que permite a comunicação face a face no dia a dia por todas as gerações portanto é uma língua que é aprendida no libolo maioritariamente como L1 como L1 temos casos do português aprendido como L1 também mas estes falantes também querem aprender o quimbundo no libolo portanto a situação é de convívio pacífico digamos assim entre as duas línguas e isto é fundamental para os estudos em linguística porque nós podemos observar como elas influenciam uma a outra com questões por exemplo de transmissão de léxico o léxico português que passa para o quimbundo o léxico do quimbundo que passa para o português e que é adaptado mas também é interessante notar que depois da nossa aproximação à comunidade o projeto deixou de ser visto no libolo como um projeto que era uma coisa científica que estava lá no alto e que não contactava com as pessoas e esta nossa aproximação à comunidade a integração de uma equipa de linguistas para trabalhar conosco estamos a formar jovens no libolo para trabalhar na equipa de pesquisas do projeto essencialmente na área da linguística nós começamos a fazer os estudos de interface quimbundo libolo e hoje há uma consciencialização no libolo muito grande de preservação da língua quimbundo e de preservação do português falado no libolo tal como ele é porque nós vamos encontrar o que vamos encontrar no português falado no libolo e em Angola em geral são traços das línguas nativas que transitam para o português e isto havia digamos no período colonial e no período mesmo pós-colonial uma 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 estratégia do governo colonial para apagar isto dizer que o quimbundo é uma língua de gente inculta e que o português é que é a língua dos cultos o português era visto como a língua superior que permitia ascender aos cargos na administração pública etc e portanto havia quase que uma relutância em falar-se quimbundo mas hoje isto está a ser ultrapassado no libolo portanto há mesmo aquela como é dizer aquela sensação de que o português que eles falam é o português que tem a marca identitária dos antepassados deles que é o quimbundo e isto é preciso preservar e é preciso lutar por este património portanto embora a questão linguística em Angola é um bocado complicada vejamos por exemplo em Luanda durante o período da guerra pós-colonial o que se deu em Luanda Luanda era o porto seguro de Angola portanto as comunidades de várias regiões de Angola foi tudo para Luanda então o que é que temos encontro em Luanda temos um encontro de falantes de línguas em línguas nativas de Angola e portanto o português aqui tem grande pujança em Angola porque é a língua de comunicação entre eles no libolo não é esse problema só temos uma língua nativa é o quimbundo é a língua dos avós dos antepassados é a identidade deles e o português é a língua também que tem traços dessa identidade portanto há uma consistência pacífica das duas línguas no libolo agora a implementação do quimbundo como língua de ensino é complicado é complicado porquê? porque isto vamos mexer com muitas questões de facto o quimbundo é a língua da região digamos assim da região onde está instalado o poder político Luanda e é considerado como uma língua embora não tenha o maior número de falantes em Angola é considerada podemos dizer a língua de prestígio entre as línguas nativas um processo que agora está a ser mais diluído mas por exemplo apostar no ensino do quimbundo também como língua de ensino vai criar problemas e os outros vão dizer então o yumbundo então o quicongo então o ganguel o que todos vão criar agora vejam o que é o trabalho de elaborar materiais para toda esta gente se mesmo no ensino do português temos problemas porque Angola isto é uma coisa que eu tenho que lutar e venho lutando e tenho aqui os representantes das autoridades das autoridades de Angola é mesmo um apelo que eu vos faço diretamente vocês vejam isto portanto se nós temos uma independência política em Angola se nós temos uma independência económica em Angola porquê recusar a independência linguística de Angola porquê copiar o português europeu porquê entender que o português europeu é que é a língua correta é a língua do Camões é a língua que se deve falar é a língua portanto como representativa do português não é o Brasil já tem esta independência há muitos anos já tem esta independência linguística há muitos anos e em Angola nós temos que também entender que este processo é incontornável e é irreversível é a marca da identidade do povo angolano que está no português falado em Angola e tem características muito específicas então no futuro é preciso um trabalho conjunto entre linguistas e professores digamos assim para se elaborar materiais didáticos do português falado em Angola e não há que ter vergonha do português falado em Angola é o português da marca angolana da identidade angolana como temos no Brasil como temos no Brasil aquele que tivesse já por exemplo até a quarta classe aquele era considerado assimilado tinha direito a ter o bilhete de identidade exatamente então aquele já não pagava o imposto geral mínimo sim mas aquele que não tivesse essa formação então era obrigado a pagar o chamado imposto geral geral exatamente isso é uma política colonial claramente colonial da assimilação este panorama hoje em Angola já não se põe hoje já não se põe e portanto há que lutar mesmo pela identidade eu posso lhe dar se quiser exemplos concretos do português falado em Angola e no Libolo nós temos por exemplo o pronome pessoal português o pronome pessoal que nós chamamos objeto direto por exemplo uma frase como esta eu dei o livro ao João em Angola já não se diz eu dei o livro ao João já dizemos eu dei o livro no João temos o problema das questões das 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 preposições aqui como é que dizem no Brasil dei o livro ao João para o João para o João como é que você diz para o João eu dei o livro para o João então cá temos uma marca no Brasil também com uma preposição diferente para porque que em Angola nós teremos que dizer que eu dei o livro ao João e não o livro no João o sistema de preposições no Quimbundo por exemplo só tem três preposições e portanto a preposição mais interventiva no português falado é uma transferência de uma preposição do Quimbundo que é a preposição em vai na mãe vai na frente essas coisas assim mas na questão dos pronomes pessoais por exemplo veja eu dei o livro ao João em português europeu posso dizer eu dei-lhe o livro em Angola vamos dizer eu lhe dei o livro esta colocação do pronome antes do verbo como no Brasil se você for falante do Quimbundo como é que diz no Quimbundo esta frase pense no que não sei se é falante não é falante do Quimbundo não do Umbundo do Ganguela a Góia 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 é o português do sul do Imbolo Góia mesmo então este a proposição no Quimbundo também é colocado antes do verbo portanto o que nós temos no português é uma transferência de uma gramática do Quimbundo que vai passar para o português muitas pessoas alegam ah mas o português clássico também colocava às vezes a proposição antes do verbo pois é mas o Quimbundo nunca teve contato com o português clássico então como é que eles fazem isto espontaneamente é transferência da gramática da língua nativa depois temos outra característica então eu usei aquilo que nós dizemos no pronome pessoal objeto indireto eu lhe dei ao João eu dei-lhe o livro agora veja esta frase eu lhe dei ao João o livro este lhe no português europeu é eu dei-o ao João eu dei-o ao João portanto o que nós temos no Libolo é eu lhe dei ao João eu lhe dei o livro é o mesmo pronome pessoal antes do verbo lhe para objeto direto objeto indireto portanto uma construção no português como eu dei-lhe não pode existir no português de Angola lhe mais lhe não dá e o que é que temos mais temos esta particularidade no Quimbundo o pronome pessoal mu é o mesmo para objeto direto e objeto indireto então se no Quimbundo só tem um pronome pessoal que está colocado antes do verbo estes falantes só vão usar um pronome pessoal antes do verbo e depois temos outra questão é que lhe não tem género não tem masculino não tem feminino como o A em português europeu é mais fácil de assimilar doutor Carlos eu conheci um país conheço um país africano que isso devia ser também para o nosso país mas a Tanzânia então da pré até a sexta classe os alunos na escola é a língua nacional exatamente o que sua ilha que se ensina não precisamos de ir aí veja ali temos aqui o doutor Eura também não é presente como é que é Cabo Verde qual é a língua nativa qual é a primeira língua que se aprende agora na escola crioulo é língua nativa portanto isto é é um processo que vai ser reforçado em Angola o ensino das línguas nativas em primeira instância quanto a mim vamos ter que passar por uma língua opcional quer dizer quem é da zona dos umbundos escolhe o umbundo como língua nativa primeira de aprendizagem na escola veja por exemplo em Portugal neste momento a implementação do aquela língua falada no norte o mirandês o mirandês que já é reconhecido já é língua oficial em Portugal e foi implementado primeiro como língua de opção nas universidades do norte todo o povo da zona de Tragemonte quer falar esta língua está a aprender esta língua na universidade está a estudar esta língua e há planos há projetos em Portugal para implementar a língua depois em todas as universidades como língua opcional e quem sabe no futuro como língua obrigatória porque isto é nós falarmos as línguas do nosso país isto é identidade isto é preservação é a luta pela identidade e não há quem não queira fazer isto mas independentemente da identidade é um enriquecimento cultural é um enriquecimento nosso interior falarmos mais línguas hoje as línguas são é um objeto de trabalho fundamental fundamental quanto mais línguas falarmos melhor para nós é verdade para o nosso caso vai ser muito difícil muito complicado é uma luta porque Cabo Verde por exemplo tem uma única língua nativa ou materna nós temos várias portanto as mais fortes devem ser cinco sim portanto eu não estou aí a ver porque não apostar nessas cinco começar por apostar nessas cinco depois vamos ter ilhas pois esse é o problema que eu pus e nós e nós tem que haver um trabalho doutor tem que haver um trabalho de consciencialização começar numa e ir implementando todas duas províncias falam uma língua sim a terceira província já fala uma língua completamente sim sim eu sei mas veja o crioulo em Cabo Verde o crioulo em Cabo Verde não é como você disse não é uma língua só tem variedades bastante acentuadas tem diferenças mas veja o crioulo em Cabo Verde e o doutor Mário Éver não me deixa mentir passou por um processo de desidentificação fruto das políticas das políticas coloniais foi uma língua proibida de falar como era o quimbundo etc nas escolas os alunos não podiam falar eu quando cheguei a Olibola em 2011 eu fui para comunas isoladas como o Kisogo e os professores atuais do Olibola proibiam os alunos de falar quimbundo está vendo este é todo um trabalho de consciencialização tem que ser feito porque é um património isto é um património da Angola é um património se não estamos aí pelo caminho que referiu aqui da assimilação da assimilação continuarem nesta coisa mas é difícil é um trabalho mas é um trabalho que tem que ser feito talvez como língua opcional criar quatro ou cinco línguas opcionais e os alunos criar a consciência nos alunos que isto é identidade é património e eles fazerem a opção de escolha nós temos a opção de línguas em muitos países em muitos países professor eu sei que não era colonial em Angola por exemplo música se cantava na língua nacional mas quando chegava no vespe da independência toda esta língua foi engordida pelo português e agora penso que esse trabalho já retomou já se dava aula na universidade e podia ser começar por exemplo no ensino primário e cada aluno por exemplo pode escolher qual língua ele pode aprender agora o próprio governo como ele que é patrão do ensino ia por exemplo incentivar certas línguas por exemplo de tribico mais popular de Angola é a língua que nós podemos por exemplo optar caso por exemplo rodar por exemplo o vimbundo sim sim é a língua mais popular de Angola então esse agora o trabalho de consciência de consciência é um trabalho de consciência um trabalho de consciência porque se por exemplo eles disseram que os professores de ensino de educação a partir de agora essa é a língua que nós vamos aprender eu penso podemos conseguir eu acho que sim porque os artistas também devem ser sensibilizados para começar a cantar nessas línguas mais ou menos a ideia que eu tenho é essa sim 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 é realmente é um panorama triste que se vê foi uma das coisas boas que nós podemos dizer que ficou do período colonial é que na questão da música não houve uma censura às línguas africanas as músicas eram cantadas em língua africana algumas em português mas o grosso modo era em línguas africanas e esse panorama mudou mas veja as manifestações culturais como música elas nascem essencialmente nos grandes centros primeiro e Luanda como eu referi é um centro onde as línguas nativas foram apagadas por causa da questão da guerra pós-colonial vinda de gente falando de muitas línguas para Luanda começaram a falar o português as novas gerações nascem a falar o português e não falam mesmo as línguas nativas no Libolo por exemplo aquela fotografia que vimos ali daquela aula de Quimbundo que nós começamos a implementar elas são na escola primária são na escola primária e nós consciencializamos primeiro os alunos e quando abrimos era opcional os alunos irem as aulas estão cheias toda a gente quer aprender todas as crianças querem aprender Quimbundo a maioria fala Quimbundo mas querem saber mais sobre o Quimbundo e ter contato com metodologias de ensino e não só lá estavam as aulas também com dezenas de professores do Libolo a assistir a essas aulas sobre o Quimbundo portanto há mesmo um trabalho de consciencialização que é e se nós perguntarmos você quer aprender quero quero falar Quimbundo toda a gente quer porquê e a resposta é sempre a mesma é a língua dos meus antepassados é uma identidade senhor professor boa noite boa noite António Ramos as minhas origens estão mais em Moçambique não estão em Angola mas agora queria lançar uma questão um bocadinho se calhar provocatória porque a língua também define a identidade de um país sim e a pergunta que eu lhe queria colocar muito diretamente era se também digamos a elevação de todas as línguas de Angola e o ensino de todas as línguas que eu acho que é importante para manter a identidade também do país pode ou não pode vir a desagregar o país naquilo que estamos a ver que está a acontecer por exemplo em Espanha onde no fundo é a língua que faz um pouco a desagregação que o país hoje em dia enfrenta se é correto ou incorreto não sei isso eu não discuto ok pronto então aqui voltamos aquilo que já aqui foi focado é a consciencialização a consciencialização portanto se Angola pretender realmente implementar o ensino das línguas opcionalmente tem que haver uma consciencialização que é um património é uma riqueza e essa consciencialização passa também por uma educação que afasta questões como bem presentes em Angola como tribalismos e etc e as pessoas perceberem que as línguas são um património de aproximação e não de afastamento é uma questão de se consciencializar para se respeitar o outro apenas respeitar o outro é não se trata de uma pergunta acho que não é função do professor responder a isso mas era bom analisar a questão de uma forma nós temos nós temos o Quimbundo que abrange eu de Luanda para o norte tenho para ir 200 quilómetros de Quimbundo logo depois dos 200 quilómetros já tenho outra língua para sul tenho por aí uns 300 quilómetros até Aulibolo por aí e logo a seguir já tenho outra língua no Umbundo tenho de Dubié até Benguela para aí 500 quilómetros já entra outra língua outra língua e outra língua como é que qual é a língua que vamos eleger nisso tudo eu vou aprender o Quimbundo para numa área de 180 quilómetros para baixo 200 para baixo para cima 180 para cima 300 para baixo depois daí já ninguém percebe vou ter que aprender o Umbundo logo a seguir aos 300 quilómetros vou ter que aprender o Umbundo porque senão ninguém percebe e por aí então qual é a língua que vamos eleger eu sou o Quimbundo não aceito aprender o Quimbundo o outro é o Umbundo não aceito aprender o Quimbundo voltamos a mesma questão é uma língua opcional é uma língua opcional haver uma consciência opcional para quê para dali a 180 quilómetros já ninguém vai entender é uma questão veja uma coisa fala o português que toda a gente percebe então eu ponho-lhe essa questão em relação ao mirandês eu ponho-lhe essa questão em relação ao mirandês porque aprender mirandês Roussoro já foquei em um caso muito pertinente eu sou de Kikongo de Kikongo onde que entrou de Kikongo em 1482 exatamente ele já tem uma legalia eu que recebi o próprio colônio ou que veio fazer decobertos mas eu não estou colocando essa questão eu estou colocando questão de interesse comum já falei aqui para nós entendermos vamos encontrar denominador comum que é o próprio não não é português identidade cultural onde que está em caso então eu optei no sistema onde que se encontra a maioria dos angolanos no centro no planeta central aí o mundo é mais popular em Angola Globo que é Angola então o ensino ou educação tem que fazer o forço para optar quer dizer uma língua que pode unir todos os angolanos porque para mim não está de acordo por exemplo vai por exemplo caso que ele focou em Tanzânia todos os alunos também há várias línguas na Tanzânia antes de começar o estudo por exemplo francês e inglês começa primeiro com língua nacional até no certo nível por isso que nós também podemos fazer isso em Angola até agora não tem identidade cultural porque os portugueses é língua deles exatamente não não tem não tem não tem espera ainda espera ainda o português é a nossa língua é a nossa língua nós temos a nossa língua que Congo Vimbundo são essas grandes línguas que se encontram em Angola agora nós temos que procurar o denominador comum para nós aprendermos na escola mais ou menos veja uma coisa doutor Guilhermino o que nós temos o que nós aprendemos nós pesquisadores ok é que não há pesquisa que avance sem diálogo não há e isto é extensivo a tudo então em Angola e portanto é levantar o problema e ouvir discutir e chegar-se a consenso sem diálogo é que não vamos a lado nenhum mas veja uma coisa é consciência é consciência porque eu dei um exemplo aqui não era colonial em Luanda se cantava Equimbundo e Equimbundo e Equimbundo na parte do sul também cantava música no Vimbundo então são esses parece que pensa que pode unir Angola a música é uma manifestação cultural importantíssima para a divulgação de uma língua e a implementação de uma língua não há dúvidas professor Carlos Figueiredo eu queria agradecer toda a presença de todos os convidados aqui já são já são oito horas agradeço desde já mais uma vez a apresentação deste projeto fantástico esperamos saber quais são os novos projetos certamente terá muito a dizer no futuro sobre todo este tema mais uma vez agradecemos a todos a participação nesta pequena cerimónia neste lançamento deste livro aqui e mais uma vez agradecemos ao doutor Rui Cunha e à fundação Rui Cunha por toda este amável ambiente que criou aqui para este evento muito obrigado ok obrigado mas é muito obrigado E aí